Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui te preparando para o Barro Branco Oficial PM São Paulo. Você já sabe que toda sexta, 9h15, tem a nossa série Como Aprender Matemática e essa é a parte 6. Se você não sabe o que está sabendo agora, anota isso porque nós vamos evoluir juntos, isso mesmo, juntinhos. E olha só, antes da gente começar, dois avisos rapidinhos, não vai tomar tempo, a gente já vai para a questão. Primeiro, baixe o material da aula que está aqui para você acompanhar e fazer as suas anotações. Segundo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai vir aqui nos assistir. Agora, bola rolando para a nossa aula. Pessoal, antes de nós começarmos a fazer qualquer coisa, nós sempre gostamos de explicar para vocês que o método dos 50 é necessário. Como assim o método dos 50 é necessário, Renato? Olha para cá. Método dos 50, você tem que saber o método dos 50. O que é o método dos 50? É um método muito poderoso, onde só de ler o problema você já resolve ele. Sério, Renato? Sério. Então, vamos lá. Como eu vou fazer isso? Vem comigo. Sublinhando. No período de 0 a 1, o preço de uma ação caiu 10%. Sublinhei. No período de 1 a 2, o preço da mesma ação subiu 5%. Quanto deverá subir, em porcentagem, o preço da ação no período de 2 para 3, para que o seu preço na data 3 seja igual ao da data 0? Arredonde em uma casa. Opa, fiquei na frente. Arredonde em uma casa o resultado para uma casa decimal. E você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho preço, Renato. Melhor ainda. Por que melhor ainda? Porque aí, olha o que a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui. Eu prefiro colocar na horizontal. 0, 1, 2, 3. Beleza? Mesma coisa, só que na horizontal. Pessoal, toda questão de porcentagem que não te dá o valor, você coloca o valor. E, nesse caso, você vai botar no 0, que é 100. E aí, você vai fazer o que ele falou. Primeiro, caiu 10%. Então, olha, vem. Primeiro, foi menos 10%. 10% de 100 é 10. Então, foi menos 10. Então, na data 1, virou 90 esse valor. Show? Depois, subiu 5%. Então, aqui, subiu é mais, né? Mais 5%. Eu tenho que encontrar 5% de 90. Galera, dá para fazer de cabeça. Por quê? 5% você acha 10% e depois divide por 2. Vem aqui no canto comigo, olha. Aparece canto. 10% de 90. Como é que eu faço para encontrar 10% de 90? Volto uma casa, é 9, né? Como eu quero 5%, divido por 2. Então, dá 4,5. Então, aqui vai aumentar 4,5. Ok, ok. Aumenta 4,5. Agora, pessoal, o valor é 90 mais 4,5, que virou 94,5. Beleza? E, olha o que a questão falou. A questão quer saber qual é o aumento em percentual aqui, do 2 para o 3. Para quando chegar o 3, ele passar a ser igual a data zero. Ou seja, o 3 também vai ser 100. Show de bola? Muito cuidado, porque o inimigo quer agir. O aumento, você já vê que de 94,5 para 100, pessoal, 94,5 para 100, o aumento é de 5,5. E, aí, o taradinho vai lá e marca aqui. Ai, meu Deus, não tem 5,5, vou marcar 5,6. Sai para lá. Família MPP não faz isso. Por quê? Família MPP sabe que isso não é o percentual. E ele deixou bem claro que ele quer o quanto vai subir em porcentagem. 5,5 aqui é valor. Não é percentual. Tá bom, Renato. Até aí eu entendi. Mas como eu faço para encontrar o percentual? Regrinha de 3, velho. Ó, 94,5, o menor valor, né? É 100%. E 5,5 é x%, zerou. Opa, zero trauma. Acabou. Pô, é mais nada. Eu não entendi uma coisa. Fala que eu te escuto. Por que 94,5 é 100%? Por quê? Para ter um aumento, você parte de um valor menor. Então, ele é o 100%. Beleza? Galera, eu vou te dar um bizu. Bizuzaça aqui, ó. Toda vez que tiver um número depois da vírgula em cima, um número depois da vírgula embaixo, você pode esquecer a vírgula, tá? Então, você vai assumir que aqui é 945 e aqui é 55. Sempre que você estiver montando essa regrinha de 3, um número depois da vírgula em cima, um número depois da vírgula embaixo, esquece. Multiplica cruzado por ti, por favor. 945 vezes x dá 945x. 55 vezes 100 dá 5.500. Beleza? 945 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, fica 5.500 divididos por 945. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer essa conta? Pessoal, família MPP, como é que faz essa conta? Ela olha para a resposta. Por que olha para a resposta? Porque o número está ali. Você só precisa ver qual é, tá? Repare, em todas as opções, o primeiro número é 5. Então, quando eu for dividir ali, eu só vou pensar no 5, tá? Aqui vai dar 5.500. 945 vezes 5, vezes 5, isso daí dá 4.725. Para 5.500, sobra 775. Aí eu boto uma vírgula e um zero. Aí eu vou olhar para a resposta. Olha o segundo número. 6, 2, 4, 0, 8. Então, o segundo número é 6, ou é 2, ou é 4, ou é 0, ou é 8. Vai ser quem aí, galera? Pô, se o 5 deu 7,750, deu 4 mil e pouco, isso daí só pode ser o 8. Ué, por que só pode ser o 8, galera? Porque o 8 vezes 945 dá 7.560, é o que está mais perto. Acabou. Ah, mas eu quero continuar a conta. Cara, continue em casa. Na prova, marca o V da vitória na letra E. Ele vai ser feliz. Beleza? Zero trauma aí. Anota aí. Questão legal para a gente quebrar tudo, beleza? Isso é tudo questão de FGV que a gente está trazendo aqui para vocês, né? Que mudou a banca e a gente muda também. Esse é o método MPP com você rumo à aprovação. Vamos lá? Ó. Próximo. A que taxa anual de juros, um capital deve ser aplicado a juros simples durante 20 meses para que o montante seja igual a 130% do capital aplicado? Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Primeira coisa, olha como o método 50 é poderoso. Você já sabe o que é juros simples, correto ou não? Tu já sabe o que é juros simples. Se tu já sabe o que é juros simples, filho meu, o que tu vai fazer aqui? Vai brincar, ó. Ele deu o valor para o capital? Não. Ele só falou que o montante é 130% dele. Então, malandramente, eu vou botar que o capital é 100. É, 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 é. Vou botar que o capital é 100. O tempo são 20 meses, tá? O tempo são 20 meses. Eu quero a taxa, só que anual. Quero a taxa, só que anual. E o montante tem que ser 130% do capital. Cara, 130% de 100 é 130. Então, o montante é 130. Olha como fica fácil. Pegou a maldade? Renato, eu não entendi por que você jogou que o capital é 100. Galera, eu joguei que o capital é 100 para facilitar a nossa vida. Por que para facilitar a nossa vida? Porque uma vez que o capital é 100, o montante é 130% dele. Então, o montante é 130. Por isso que eu botei que o capital é 100. Zero trauma, né? E agora, eu vou continuar a minha brincadeira. A formulazinha do juros simples que você tem que saber é que J é igual a CIT sobre 100. J é igual a CIT sobre 100. Tá bom? J é igual a CIT sobre 100. Mas, Renato, eu não tenho juros, cara. Tem sim, cara. Se o capital é 100 e o montante é 130, quanto tem de juros? 130 menos 100. Quanto tem de juros? 30. Por quê? É o montante menos o capital. Agora, filho meu, é só você jogar aqui. Qual o valor dos juros? 30. É igual ao capital, que é 100. Vezes a taxa, que é I. Vezes o tempo, que é 20. Isso tudo divididos por 100. Morreu. Corto 100 com 100. Eu fico com 30 igual a 20. 20 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, fica 30 dividido por 20. Morreu. Corto zero. Qual o valor da taxa? O valor da taxa, eu vou botar aqui em cima. O valor da taxa é 3 meios. É 1,5, né? Mas eu vou botar 3 meios por 100 ao mês. Mas eu não quero ao mês. Eu quero ao ano. Então, basta eu pegar essa taxa e multiplicar por 12. Eu estou no juros simples, posso fazer isso. Multiplica por 12. Beleza? 12 dividido por 2 dá 6. 3 vezes 6 dá 18%. Ou seja, a taxa é 18% ao ano. Zero trauma. Está aí a minha taxa. Pegou a maldade? Marco o V da vitória. Letra C. Show? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Vem o teu MPP na veia para você. Maravilha essa de taxa, né? É. Vamos embora para a próxima, irmão. Aqui não para, meu irmão. Aqui é de verdade para você aprender. Ai, Renato, está difícil isso, cara. Estuda mais. Está difícil porque tu não estudou mais. Precisa estudar mais. Vou até beber uma água aqui, velho. Estuda mais que a coisa vai. Tá? Vou voltar aqui. Estuda mais que a coisa vai. Beleza? Ó. A equação polinomial na incógnita x, está ali, tem raízes em progressão aritmética. Coisa linda. Podemos concluir que o valor de k é, aí você, ai meu Deus, tem raízes em progressão aritmética. Como é que eu vou fazer isso? x ao cubo menos 21x ao quadrado mais kx menos 315 igual a zero. Galera, quando ele manda assim, na maldade, lá no nosso curso tem isso na aula de polinômio. Gente, quando ele manda assim, que as raízes estão em progressão aritmética, você vai sair pela soma das raízes. Beleza? A equação polinomial, as raízes estão em progressão aritmética, você vai sair da questão pela soma das raízes. Por quê? A soma das raízes, como é que é? x1 mais x2 mais x3. E ela é igual a menos b sobre a. Ok, ok? Deixa eu ajeitar aqui. Você vai ver que x1 mais x2 mais x3 é igual a menos b sobre a. Mas, Renato, eu não sei quem é o a, quem é o b, galera. O a é quem está com a letra ali com maior expoente. Então, o a é 1, porque é 1x ao cubo. O b é quem está com a letra com segundo menor, é decrescente, com x ao quadrado. Então, o b é menos 21. O c é quem está com a letra, no caso é k. E o d é quem está sozinho abandonado, nesse caso é menos 315. Beleza? Então, beleza. Já dá para eu achar a soma das raízes. Então, vem comigo. A soma das raízes vai ser x1 mais x2 mais x3 igual a menos b sobre a. Quem é o b, né? 21 menos 21. Então, vai ficar menos 21 sobre o a, que é 1. Então, a soma das raízes, x1 mais x2 mais x3 é igual a 21. Essa é a soma das raízes. Tá bom? Essa é a soma das raízes. Só que, como essas raízes estão em PA, as raízes estão em PA, as raízes representam uma PA x1, onde você tem x1, x2 e x3. Tá bom? A soma de três termos de uma PA sempre é igual ao triplo do termo do meio. Então, quando eu fizer três vezes... Opa! Então, se liga. Porque quando eu fizer... Deixa eu apagar aqui, que não saiu. Então, quando eu fizer três vezes x2, isso vai ter que dar 21. Não entendi. Gente, em toda PA de três termos, a sua soma é o triplo do termo do meio. Então, quando eu fizer três vezes x2, isso vai dar 21. Daí, o valor de x2, que é uma raiz, vai ser 21. dividido por três. Logo, o valor de x2 é 7. Tudo bem? x2 é 7. Esse é o valor de x2. Imaginado, por que você está fazendo isso? Porque, pensa comigo, uma vez que você tem uma raiz dessa equação, é só você substituir aqui no x, que você vai achar o valor do k. Por isso que eu cheguei a raiz, mas eu já te dei o bisu, já te preparei. Toda vez que falar que as raizes estão em progressão aritmética, a gente sai pela soma das raizes. Achei a soma das raizes. Como as raizes estão em PA, o triplo do termo do meio é a soma dela, sempre. Isso dá certo sempre, Renato, só toda vez. Se for PA, toda vez. Agora que eu achei uma das raízes, eu vou substituir na equação. Está aqui a equação. É x³. Vou botar aqui a equação de novo. x³ menos 21x² mais kx menos 315 igual a zero. Pronto. Agora, onde tem x aqui, eu vou botar 7, que é a raiz. Por quê? O que a raiz faz? Ela faz com que a equação dê zero. Então, no momento que eu substituir, vai dar zero. E aí, eu acho o valor de k. Olha que legal. Menos 21 vezes 7² mais k vezes 7 menos 315. Isso tudo igual a zero. 7³. 7 vezes 7, 47. Vez 7, 343. Então, aqui fica 343 menos 21 vezes 7², que é 49. Vezes 49, né? Vezes 49 mais 7k menos 315 igual a zero. Morreu. Quanto dá 21 vezes 49? 21 vezes 49 dá 1.029. Então, vai ficar 343 menos 1.029 mais 7k menos 315. Isso tudo igual a zero. Agora, eu vou fazer essa conta. Vamos lá? Você vai fazer 1.029 menos 1.029 com menos 315. Isso daí vai dar menos 1.344. E menos 1.344 com 343 dá menos 1.001. Então, essa conta aqui vai dar menos 1.001 mais 7k igual a zero. 1.001 vai para lá. Fica 7k igual a 1.001. 7 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, fica 1.001 divididos por 7. 1.001 dividido por 7 dá 143. Morreu. Qual é o meu gabarito? 143. Qual é a resposta? Letra B de bola. Marco V da vitória. Na letra B, que é a minha resposta. Zero trauma. Caramba, é trabalhosa essa. Polinômio vai ser trabalhoso. Tá? Engole o choro e vamos embora. Vou beber uma água. Vamos lá. Próxima questão. Vamos olhar a palavra, né? Bora lá. Próxima. O que diz a próxima aí para a gente? Vamos lá. Próxima. Deixa eu trocar aqui por... Vamos lá. Quantas vezes, no mínimo, deve-se lançar um dado honesto para que a probabilidade de sair um 5, pelo menos uma vez, seja maior que 0,9. Adote para log de 2 o valor de 0,3 e log de 3 o valor de 0,48. Aí você vira para mim, vou até aparecer aqui, aí você vira para mim e fala assim, meu Deus, o negócio é probabilidade. E está falando de log, que voodoo é esse, Renato? Calma. Respira fundo e vem comigo, tá bom? Vem comigo. Se liga, primeira coisa que você tem que saber é que toda vez que pedir pelo menos uma coisa, pelo menos um, você vai fazer o total menos não acontecer. Beleza? Como assim, eu vou fazer o total menos não acontecer? Ué, ele pediu a probabilidade de sair um 5 pelo menos uma vez. Ele pediu a probabilidade de pelo menos uma vez sair um 5, sair 5, né? Eu vou botar assim, sair 5. Ele pediu isso. Probabilidade de pelo menos uma vez sair o 5. Tá? Ele pediu exatamente isso. Probabilidade de pelo menos uma vez sair 5. Aí você, ai meu Deus, como eu vou fazer isso daí, Renato? Saiu 5 pelo menos uma vez, Jesus me salva. Primeira coisa que você vai fazer. A probabilidade de sair o 5 pelo menos uma vez vai ser 1 menos a probabilidade de não sair o 5. Ué, por quê? Probabilidade, lembra, é o total menos o que não acontece. Ele não quer que aconteça de sair o 5, então eu vou fazer o total que é 1, o total sempre é 1, de 100%, menos a probabilidade de não sair o 5. Choribola? É isso que eu vou fazer. Então, isso daí vai ficar 1 menos 5 sextos. Beleza? 1 menos 5 sextos. Por quê? Qual é a probabilidade de não sair o 5 quando tu lança? São 5 números, no total de 6. Tudo bem, até aí, tamo junto, né? Só que tu vai ficar, ele quer o número mínimo. Tu vai fazendo isso absurdamente. Então, vai ficar, isso daí na real vai ser o quê? Como tu vai lançar várias vezes, se fosse uma vez, seria 1 menos 5 elevado a 6. Se forem n vezes, vai ser 1 menos 5 sextos elevado a n. Por quê? Se for, pelo menos uma vez saiu 5. Lancei uma vez, 1 menos 5 sextos. Se forem 2, seria 1 menos 5 sextos vezes 5 sextos. Não sair na primeira e não sair na segunda. Se fossem 3, não sair na primeira e não sair na segunda e não sair na terceira. Ou seja, você vai estar sempre multiplicando 5 sextos por ele mesmo. Em n vezes, vai ser 1 menos 5 sextos elevado a n. E ele quer o número mínimo para ser maior que 0,9. Para isso dar maior que 0,9. Meu Deus! Agora que começa o pagode. Por que agora que começa o pagode? Porque agora é que vai começar a brincadeira, na real. O que é isso? Agora que vai começar a brincadeira, Renato? É. Por que agora que vai começar a brincadeira? Porque agora que eu vou começar a desenvolver. 1 está somando, vai para o outro lado diminuindo. Então, eu vou ficar com esse daqui. Aqui, menos 5 sextos elevado a n maior que 0,9 menos 1. Beleza? Então, isso vai ficar menos 5 sextos elevado a n maior que menos 0,1. Tudo bem? Maior que menos 0,1. Show de bola? Como tem menos dos dois lados, eu vou ter que multiplicar por menos 1. E quando eu tenho uma inequação, quando eu multiplico por menos 1, povo, troca o sinal. Maior fica menor, tá? Troca o sinal de todo mundo. E o sentido da desigualdade. Maior fica menor, menor fica maior. Tudo bem? E agora chegou o momento tão aguardado. Ele não mandou para mandar o log? Então, se não tem log, taca log que vai aparecer. Você vai jogar logaritmo dos dois lados. Esse é o momento. Ai, meu Deus! Ai, Jesus! Engole o choro! Que aqui é de verdade. 5 sextos elevado a n menor que log de 0,1. Beleza? E agora começa a nossa brincadeira. Propriedade expoente, dá o peteleco. Ele desce. Então, vai ficar n vezes log de 5 sextos. menor. Log de 0,1, galera. Vamos trocar uma ideia aqui sobre o que é 0,1. 0,1, na real, é 1 sobre 10. E 1 sobre 10 é 10 elevado a menos 1. Por quê? Se você... Para ficar... Está 1 sobre 10. Se você inverter a base, o expoente fica negativo. Então, vai ficar 10 a menos 1. Beleza? Então, aqui vai ficar log... Olha que legal! De 10 a menos 1. Maravilha! Deixa eu fazer a divisória aqui. A gente vai usar mais pedaço. Log... Vamos lá. 10 a menos 1. E aí, galera, o que eu faço? Outra propriedade. Produto... Divisão vira diferença. Então, vai ficar n vezes log de 5 menos log de 6 menor que... Cara, log de 10. Se liga. Log de 10 elevado a menos 1. Lembra de uma coisa. Toda vez que não está mostrando a base, ela é 10. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aqui embaixo, meu povo lindo. Aqui embaixo, meu povo lindo. É 10 também. E quando a base e o logaritmo 1 são iguais, esses dois são iguais, o resultado é o expoente. Então, quer dizer que log de 10 a menos 1 dá menos 1. Morreu. Beleza? Cara, mas você tem que fazer aparecer log de 2 e log de 3. Até agora não apareceu, Renato. Jesus! Meu Deus! Como é que eu vou fazer? Galera, anota esse bisu aqui. Leva isso para a prova. Log de 5. Tu vai ganhar muito tempo. Log de 5 na base 10 é 1 menos log de 2 na base 10. Acabou. Tu vai ganhar muito tempo. O objetivo é ganhar tempo, né? Então, log de 5 na base 10 é 1 menos log de 2. Ah, Renato, isso é sempre. Só toda vez. Quando for base 10, log de 5 na base 10 é 1 menos log de 2. Anota esse bisu e leva que tu ganha tempo. Então, vai ficar como uma brincadeira aqui. Vai ficar N vezes 1 menos log de 2, que era o log de 5. 4 menos... Como é que é log de 6, galera? Tem que fatorar o 6. Tem que fatorar o 6. Deixa eu abrir aqui, cara, para eu ter mais espaço. Deixa eu abrir aqui uma parada. Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir e vou ter mais espaço. Sobe isso. Tira isso daqui. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, eu vou trazer para cá, tá? Então, você vai ficar... Vou vir para o próximo slide. Vai ficar como? Você tem N vezes... Vou botar tudo para cá, que aí fica melhor. Log de 5 menos log de 6. Isso daí, povo, é menor que menos 1. Beleza? Agora tem espaço, né? Aí, vamos lá. Vou até apagar isso aqui, para a gente fazer tudo lá. Agora tem espaço. Gente, se liga. Log de 5 é 1 menos log de 2. Então, vai ficar N vezes. Engole o choro. Vem comigo, cara. 1 menos log... Se fosse fácil, qualquer um faria, né? Não quer ser oficial. Vambora. 1 menos log de 2. Essa hora está choradeira, né? Menos... Como é que é log de 6? Olha aqui. Log de 6, você fatora. Se você fatorar o 6, vai dar 2 vezes 3. Tem que saber logo, velho. E aí, o produto vira a soma. Então, fica log de 2 mais log de 3. O produto vira a soma, beleza? Então, isso é log de 6. Então, vai ficar menos log de 2 menos log de 3. Por que menos log de 2 menos log de 3, Genato? Porque esse menos aqui da frente, meu anjo, troca o sinal de todo mundo que está atrás. Então, não era log de 2 mais log de 3? Vai ficar menos log de 2 menos log de 3. Tudo bem? Show? Vou fazer devagar para você pegar melhor. Quando for estudar, vai ficar melhor. Vai ficar menos log de 6 é log de 2 mais log de 3, né? Vai ficar melhor. Log de 3. Show? Não vou botar coxete, não. Vou botar chaves. Menor que o menos 1. Aí, esse menos aqui, troca o sinal de geral. Bota parênteses. Vou botar chaves, chaves e ninguém faz. Esse menos, troca o sinal de geral, vai ficar n vezes 1 menos log de 2. Estou bem devagar para você entender. Menos log de 2. Menos log de 3. Isso tudo menor que menos 1. Show? Agora, eu vou substituir, porque agora apareceu. Log de 2 é 0,3. Então, vai ficar n vezes 1 menos 0,3 menos 0,3 menos, quanto é log de 3? 0,48. Isso tudo é menor que menos 1. Beleza? Aí, isso daí vai dar n vezes 1 menos 0,3. Menos 0,3 com menos 0,3 dá menos 0,6. E menos 0,6 com menos 0,48, isso daí vai dar 1,08. Então, fica menos 1,08. Menor que menos 1. 1 menos 1,08. Isso daí vai dar menos 0,08. Menor que menos 1. vai para lá dividindo, dividindo, vai para lá dividindo, correto? Esse menos aqui vai para lá dividindo, só que antes de tudo tem que multiplicar todo mundo por menos 1. Por que você tem que multiplicar todo mundo por menos 1, Renato? Porque o menos está do lado de cá. Então, vai ficar, a brincadeira vai ficar n vezes, opa, cortei de vermelho. n vezes 0,08, que é maior que 1. Show? Aí, eu vou trazer para cá. Traz para cá mesmo. n é maior que 1 sobre 0,08. Aí, toda vez que você for dividido, tem dois números embaixo, você bota dois em cima. Então, a brincadeira vai ficar n maior que 100, dividido por 8. Então, n é maior que 12,5. n é maior que 12,5. Então, tem que ser mais do que 12,5. Qual é a resposta aí? 13. Maior que 12,5, 13. Porque ele pede quantas vezes no mínimo. Ah, o 14 é maior, mas eu pedi um no mínimo. O 13 já atende. Então, n é igual a 13. Pela resposta, n é igual a 13. Meu Deus! Faz uma coisa, anjinho. Reveja essa questão. Essa questão aí vem para matar, roubar, destruir, fazer tudo. Tem que estar no nível bem legal para resolver ela. Tá bom? Letra D. O D aqui deu certo. Essa questão tem que estar no nível bem legal para quebrar ela. Show? Zero trauma. Então, nossa mensagem aqui. Olá, Renato e Marcão. Meu sonho é ser funcionário público, ter estabilidade e tudo mais. Sempre tive muita dificuldade de matemática e relém. Porém, depois de conhecer vocês, a luz está chegando. Antes, acertava 3 em 10 questões. Hoje, acerto 7 em 10. Olha a evolução. IBGE, no último domingo, foi um exemplo. Vocês são, sem dúvida, os melhores profs do Brasil. Com o MPP, a gente não só aprende, mas passa a gostar da matemática, à medida que vamos evoluindo através das aulas do MPP. Deus continue abençoando muito vocês. Vocês são assim. Meu Deus, demais. Mesmo. Só agradecer. Roselândia, muito obrigado. É um prazer fazer parte dessa conquista. Vou voltar. É um prazer fazer parte dessa conquista e saber participar dessa caminhada, dessa sua evolução. Nós acreditamos muito no método, porque ele é o melhor para os nossos alunos e pode ser para você que está assistindo a gente agora. Então, segue o método que dá resultado. Tá bom? E se você quer evoluir, PM São Paulo, a gente não sabe como é que vai vir essa prova. Todo mundo está especulando e tal. Então, faz a sua parte. Estuda. Estuda. E a gente está aqui, toda sexta, te mostrando como é que vai funcionar a parada. Tá bom? Ah, mas se tu acha que vai vir nesse nível, pode vir. Isso daí são questões da FGV, de vestibular da FGV e tudo mais. Então, meu irmão, prepare-se. Ah, mas eu acho que vai vir mais abaixo. Se vier mais abaixo, tu acerta. Tá bom? Então, mais importante, nosso curso é o caminho. Porque lá tem tudo isso que eu te ensinei. Propriedade, esses bisus da PA, do log. Tem todo esse bisu dentro do curso. Passo a passo para você evoluir. Beleza? Então, faz uma coisa. Aqui embaixo tem um link. Clica e vem assistir uma aula do próprio curso e os casos de sucesso dos nossos alunos. Veja lá. Beleza? Minhas redes sociais estão aqui. Minhas redes sociais. Instagram do Matemática para Passar segue. Aqui toda quarta, oito e dois, tem live, tá? E a mensagem. Outra coisa. Aqui embaixo, segunda-feira, nós começamos a Semana da Matemática e RLM. Aqui embaixo tem o link da Semana da Matemática e RLM. clica, inscreva-se, que segundo a gente vai enviar o link para você. E também, o canal do Telegram está aqui embaixo. Clica, entra, porque ontem nós tivemos uma live sensacional, exclusiva para quem é do canal do Telegram. E também, o resumo dessa aula vai todo para lá. Beleza? Ó, escreva no seu coração que cada dia é o melhor do ano. Cara, faz isso. Às vezes a gente está desanimado e tudo mais, mas guarda no teu coração que cada dia é o melhor do ano. Por quê? Assim você vai conseguir chegar lá. Beleza? Então, galera, ó, muito obrigado a todos aí, de coração. Foi um prazer ter todos vocês aqui. Um grande abraço. Semana que vem a gente está de volta com mais aula para PM Barro Branco. Um abraço. Até a próxima. E assim, vamos lá.